E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, neste exato momento, eu acabei de terminar de assistir o novo vídeo, o novo episódio, o primeiro episódio do Fear the Walking Dead, a série paralela do The Walking Dead, né, como o apocalipse está acontecendo em Los Angeles. Eu acabei de assistir o episódio e eu estou querendo conversar com vocês sobre isso, então a gente vai conversar sobre Fear the Walking Dead hoje lá no azul.tv barro Patife. Tá agora, tá agora no ar, se esse vídeo saiu é porque eu já estou no ar conversando sobre Fear the Walking Dead, se eu encontrar uma galera é possível que role H1Z1 Battle Royale, eu não sei se o Driz e essa galera tá online, o Ratão tava afim de jogar, então talvez o Rato também esteja, se não a gente pode jogar outra coisa lá, single player, talvez Hearthstone, eu não sei, eu sei que eu tô ao vivo agora no azul.tv barro Patife e eu tô te esperando lá, então para de assistir eu aqui falando gravado e vai assistir eu falando ao vivo, beleza? O link tá aí no topo da descrição, pode ir lá, vou tá te esperando lá, beleza? Ó, senhor, do jeito que eu estou agora atrás já, você vai ver que você vai só despausar a vida comigo online, é isso aí, um beijo, fui!